Então pessoal, hoje eu estou mostrando um pouquinho da Avenida dos Estudantes Essa avenida ela sai do Jardim Terra Bonita, sentido centro E aqui no caso eu estou em São Rafael Indo até o centro de Biporã É uma das avenidas mais bem conhecidas aqui de Biporã, essa Avenida dos Estudantes Mais uma vez quero agradecer ao Reginaldo que está aqui comigo Que a gente não consegue fazer nada sozinho Reginaldo, mais uma vez cara, obrigado aí viu Aproveitar os nossos passeios e o caminho para mostrar um pouquinho da cidade Talvez tem gente que foi embora daqui, tem gente que durou aqui muitos anos Quer matar a saudade Quer matar a saudade, como que está aquela avenida lá no Corão Aqui tem um posto de gasolina aqui É novo também, quase de um ano, um ano e pouco esse posto aqui Bem novo E uma avenida bem extensa, aqui estamos no sentido de São Rafael Ela corta Biporã todinho né É Ela corta inteira minha cidade Olha que bacana gente, Biporã Não é porque eu moro aqui Mas é uma cidade muito limpa, muito bem organizada Muito boa de se morar Bom de morar Né Reginaldo? Excelente Um povo pacato, um povo simples É que a cidade nos últimos anos vem se desenvolvendo bastante O pessoal vai procurando o interior né A cidade vai crescendo E tá aí ó Sabadão Hoje é dia 17 de dezembro 2023 E ele é uma cidade muito bonita mesmo Muito bonita E falar pra você a verdade Se crescer mais estraga É Mas é bom que fique assim A cidade tem que ter um limite de crescimento né Começa a crescer demais já não fica muito legal Bom, pelo menos essa é a opinião minha É a opinião Biporã é a próxima Londrina aqui gente Tem de tudo Tudo que você procurar tem Né Quando você não consegue alguma coisa Tem Londrina que é bem pertinho Aí Vocês podem ver que é uma avenida bem Bem sinalizada né Reginaldo E o YouTube é isso gente A divulgação A gente mostra o que Que é de interesse aí das pessoas né Um canal misto A gente mostra Eu mostro de tudo na verdade né E tem uma curiosidade Biporã é uma cidade Que não tem sinaleiro É verdade É uma cidade Tem rotatórias Muitas rotatórias tem Que é a capital da rotatória É Que tem bastante rotatória Tem até demais Mas não tem sinaleiro Semáforo não tem Né É Uma cidadezinha até grande E não tem um sinaleiro Ela tem mais de 50 mil habitantes né Mas eu acredito Que tem muito mais Mas eu acredito que tem muito mais Mas eu acabei de ir no centro Mas vai bater muito Muito mais do que isso E aqui estamos chegando Ao próximo Hospital Cristo Rei Mais uma rotatória aqui Aqui é o Hospital Cristo Rei É É bem extensa É bem extensa Ela corta a cidade De ponta a ponta De ponta a ponta Passando aqui Próximo Bolet Estadual Lá e Bilac À minhas direitas Ela vai acabar lá no cemitério É Aqui é o corpo de bombeiro Né Esquerda Esquerda Mais uma rotatória Uma rotatória diferente Essa aqui Ela não é redonda Ela tem uma forma diferente E continua A gente pode ir até na esquina Da prefeitura ali Só para o pessoal Porque daí nós já andamos Mais da metade Aí o pedacinho Que vai ficar lá para baixo Aí a gente vai chegar no cemitério Fica para a próxima Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Aqui é a prefeitura De Biporão É o pátio aqui Onde tem a prefeitura A Câmara Municipal Se quiser matar a saudade E aqui chegando Nessa outra rotatória Então vamos embora? Vamos Pessoal Até o próximo vídeo E aqui vamos pegar Outra avenida aqui Chamada 19 de Dezembro Valeu Um abraço a todos Obrigado Reginaldo Pela força Tchau 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 Tchau